Este restaurante em Manaus utiliza o gás natural para a geração de energia elétrica. A economia, desde dezembro de 2020, foi de mais de 60% em relação aos equipamentos tradicionais. Nossos equipamentos de ar-condicionado, forno e até nosso gerador de energia, ele é gás natural. Então hoje, até com essa alta do gás, a companhia de gás natural que fornece para a gente já falou que não vai ter aumento. Então isso é um benefício muito grande para o restaurante como um todo. Este condomínio também aderiu à fonte de energia. A economia é de mais de 50% comparado ao gás de cilindro. Os 64 apartamentos recebem o gás de cozinha e alguns utilizam também para chuveiro elétrico. Se nós pagávamos no gás anterior de R$ 5.500,00, uma média, e estamos pagando em média de R$ 1.800,00 a R$ 1.900,00. O gás natural é uma fonte de energia limpa. Pode ser usado nas indústrias fazendo a substituição de outros combustíveis mais poluentes e de custo mais alto. Se comparado com GLP, a competitividade é de 49%. Com outros combustíveis, a economia pode ser de até 56%. Principalmente pela sua abundância e agora por você ter um canal de transmissão e distribuição bem eficiente da sua fonte até o cliente final. Até março do ano passado, eram 3.031 unidades. Atualmente, 5.326. Um crescimento de 75,7%. Nos últimos três anos, o crescimento total de consumidores foi de 660%. Dentre os combustíveis fósseis, o gás natural é aquele que tem o menor percentual de emissões de poluentes. Além disso, o gás natural também tem a facilidade logística, porque ele não é fornecido por caminhões, ele é fornecido por tubulações enterradas, o que facilita a questão da mobilidade do trânsito. E o consumo do gás natural deve aumentar no estado. Até dezembro de 2021, a rede de distribuição era de 179 quilômetros. Esse ano, o Amazonas deve receber mais 38,6 quilômetros. Até 2026, a companhia prevê investimentos de R$ 180 milhões para ampliação da infraestrutura de atendimento. A empresa projeta que mais de 21 mil unidades consumidoras devam ser atendidas pela rede. Além da capital, o gás natural fornecido pela Cigás é usado na geração de energia elétrica para os seguintes municípios. Anamã, Anori, Capiranga, Coari e Codajás. Ao todo, são mais de 9 mil residências em 178 comércios e 60 indústrias. No segmento veicular, a companhia distribui GNV para cinco postos de combustíveis. Os clientes principais do gás natural são as usinas termoelétricas que abastecem a cidade de Manaus com energia elétrica.